Eu quero aproveitar esse tempo, senhor presidente, e faço questão de registrar que a Justiça Federal acaba de revogar a nomeação do presidente da Fundação Palmares, aquele Sérgio Camargo, que disse que a escravidão foi benéfica para os negros. Foi revogada pela Justiça Federal, e eu faço questão de ler um trecho da decisão do juiz, juiz Emanuel José Matias Guerra, lá do Ceará. Ele diz assim, evidenciado que a nomeação do senhor Sérgio Nascimento de Camargo para o cargo de presidente da Fundação Palmares, contraria frontalmente os motivos determinantes para a criação daquela instituição e a põe em sério risco. Viva a luta do povo negro!